Térmio de mais uma sessão ordinária no Poder Legislativo aqui do município de Calcaia. O vereador Joto Elton, que hoje usou a tribuna da casa com assuntos pertinentes ao município. Vereador, principalmente o assunto da segurança pública. Tudo bem? Tudo bem, um abraço aí à TV Sônia, fico grato aqui por esse momento. Assim, eu até relatei, eu relatei que na segunda-feira, um policial de um amigo nosso de farda foi alvejada lá com dois tiros, né, para furtar e roubar a sua bicicleta. E assim, e por felicidade também minha, hoje o vereador Messias trouxe isso falando sobre segurança pública. E a gente pede, clama aqui ao governador do estado, que infelizmente tirou alguns milhares de reais da segurança pública, mas nós solicitamos à vossa excelência que possa ajudar o prefeito aqui no nosso município. Nosso município ainda tem um índice muito violento. Cada vez mais, infelizmente, a violência aqui se aumenta no nosso município de Calcaia. O prefeito de Valenha abraçou a campanha do senhor, é uma de frente. Então, assim, nós solicitamos, pedimos ao senhor que ajude ao município de segurança pública. Pedimos aos deputados estaduais, eu até cobrei aqui da Emília Pessoa, pedi do Salmito, pedi da Lívia, né, pedi também aqui ao Felipe Mota, que foi votar no nosso município, que possa ajudar, que possa nos colaborar com a Guarda Municipal, que o nosso hoje secretário, Coronel Andrade, que é policial militar, né, que é policial militar, que hoje está na frente da pasta, que possa buscar o convênio junto com a PF, com a Polícia Federal, para que esses guarda-municipais andem com armas letais, tá certo? Para que, primeiramente, que eles possam defender a gente, se defendam, porque eles, no meio da rua, são alvos. Só virando a página aqui do assunto, o vossa excelência também tocou no ponto hoje, na tribuna da casa, com relação ao pronunciamento da deputada estadual Emília Pessoa. É, ontem a minha rede social era muito batida nessa casa, nos vereadores, nessa casa, no prefeito, e eu só gosto de trazer a realidade e a verdade dos fatos. Quando eu vi que, eu nem sabia, eu vim saber hoje, que ela falou isso na Assembleia, né, que ela disse que estava seis meses atrasado, eu fui buscar documentos. Eu só gosto, eu não vou para a tribuna sem documentos na mão. Então, eu vi que o Contolengo está seis meses pago, falta pagar agora no mês de julho, né, o mês de julho, e o FUPEN, e o FUPEN, está cinco meses pago, está com dois meses em atraso, mas eu já cobrei o procurador, já falei com o doutor Sérgio Kobayashi, para que esse pessoal seja urgentemente, urgentemente, esse repasse seja pago. Mas, assim, se paga o mês, está certo? A fundação, Contolengo ou FUPEN, tem 15 dias para prestar conta, aí manda o novo empenho do mês seguinte. Se não prestar conta, infelizmente, o recurso não vai cair na conta. Então, essas, 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 Contolengo ou FUPEN, quando receber o recurso do município, oriundo do mês, consequentemente, preste conta para receber o recurso do mês subsequente. É importante dar interesse aí aos fatos legítimos, né, vereador? Não, com certeza, eu não sei o que foi que houve, eu não sei o que foi que houve, né, o que foi que as informações passaram para a deputada, mas eu fui esclarecer os fatos, fui na finança, né, fui ver a situação, fui para o portal, e eu tenho toda a documentação que está, que está o prefeito e os vereadores não podem acarretar, né, essa, ontem foi umas burduadas, né, um saco esperado nas nossas costas, dizendo que a gente estava omisso e negativo. Aqui, essa casa não é omissa, o prefeito não está omisso, os pagamentos não estão do FUPEN, não está exclusivamente em dias, mas eu acredito que após essas cobranças aqui, esses dois meses aqui que está faltando, com certeza será pago. Obrigado, vereador. Eu que agradeço a oportunidade, fico grato e me convido mais vezes para participar da TV SORI. Tá certo, vereador João Tué, falando aqui com a equipe da TV SORI, Ceará. Obrigado. Obrigado.